Ah, é doce. Eu vou te dar um vídeo para o meu canal. Eu vou te dar um vídeo para o meu canal. Eu vou te dar um vídeo para o meu canal para o meu canal. Não esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião. Ativamos o botão inativo. Alguém pode assiná-lo de forma paga. Aproveite para assistir. Ele diz olha, Ira está de volta e bons dias voltaram na mansão. Ele diz que eles eram muito felizes juntos e que sua filha também morreu. Priam não pode dizer nada. Ele perdeu a saúde mental. A mulher também quer ficar com Orum para poder se casar com ele. E ele faz Priam se sentir mais contra a Ira. A serva acha que Ira deveria sair de casa e Orum deveria vir até mim. Ele será capaz de alcançar esse plano? Seja melhor, diz Priam. Ira diz que ela se tornou a dona da mansão. Todo mundo continua a vida de onde parou, diz ele, seja feliz também. Então ele pede desculpas, o que eu estava dizendo. Ele diz que você não pode continuar sua vida de onde parou. Ira passa momentos felizes no jardim com Orum e Ali. Ele se diverte muito. Ali lhe dá uma pedra de presente. Eles fazem uma bela atividade no jardim. Ira alegremente leva as pedras para o quarto. A felicidade de Ira e Orum perturba todos na mansão. Ao ver Ira e Orum felizes, Priam fica muito triste. E ele quer ir e matar Ira. A criada fala pelas costas dele e o incomoda ainda mais. Priam, por outro lado, não consegue mais manter o equilíbrio mental. Ira ouve aquele assassino quando Ira diz que ele é um assassino. Ira vai para seu quarto chorando. Ira é uma assassina? Ele matou alguém no passado? Orum diz, Ira, você tem que aprender a andar a cavalo para se casar comigo. Ira se até tem muito medo de cavalos. Mesmo que ela questione porque precisamos de tal coisa para nos casarmos, ela está pronta para fazer qualquer coisa por Orum. No fim de semana, Orum o leva para a fazenda de cavalos. E Orum sobe no cavalo. Ira também o observa com admiração. Mas algo que ele nunca esperava acontece. Mesmo tendo medo do cavalo, ele se sente bem. Orum leva Ira no cavalo que ele monta. Ira segura a mão de Ira e fica bem na frente dele. Ou um a agarra pela cintura. Ira pensa. Na verdade, ele está certo à sua maneira. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Nós estamos esperando pelo seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar. Thanks. Thank you for your support. We are waiting for your feedback. Thanks. Subscribe to our channel to be informed about more videos and do not forget to support us by liking our videos. Tell us your thoughts in the comments, we read all the comments and we care about your thoughts, we have activated the idle button. Someone can subscribe to it so paid. Enjoy watching. Ira is very hopeful before calling a doctor. Because this doctor speaks to him with hope and tells him that he will get better and that he will remember things from now on. And Ira wants this very much. Finally he says, I remember something. And the doctor calls Ira. Ira opens it with great hope. And he says to Ira, unfortunately I have bad news for you. And Orhun and Ira's bad days begin. Ira goes and says I want a divorce, Forhun. Orhun has a hard time accepting this. Ira comes out and starts crying. It's not something he ever expected. And this makes him very angry. Ira walks away crying and says, I can't afford to make him experience the same pain again. And he goes away. Forhun, on the other hand, never expects to hear these. And he says I can't afford to lose Ira again, I don't want this. But what can Orhun do, even if he does his best? Is a new era beginning for Orhun and Ira? He says whether the sun falls on my head or the ground breaks open, I don't want to live without Ira again and I won't. He says I can't lose him. And Ira says that. He says he can't manage it. I don't want this anymore. He says he can't afford to lose him. I don't want this anymore. He can't win it. He says he can't lose him. I don't want it. He says he can't afford me yet. e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião. Ativamos o botão inativo. Alguém pode assiná-lo de forma paga. Aproveite para assistir. Ele diz olha, Ira está de volta e bons dias voltaram na mansão. Ele diz que eles eram muito felizes juntos e que sua filha também morreu. Priam não pode dizer nada. Ele perdeu a saúde mental. A mulher também quer ficar com Orum para poder se casar com ele. E ele faz Priam se sentir mais contra a Ira. A serva acha que Ira deveria sair de casa e Orum deveria vir até mim. Ele será capaz de alcançar esse plano? Seja melhor, diz Priam. Ira diz que ela se tornou a dona da mansão. Todo mundo continua a vida de onde parou, diz ele. Seja feliz também. Então ele pede desculpas, o que eu estava dizendo. Ele diz que você não pode continuar sua vida de onde parou. Ira passa momentos felizes no jardim com Orum e Ali. Ele se diverte muito. Ali lhe dá uma pedra de presente. Eles fazem uma bela atividade no jardim. Ira alegremente leva as pedras para o quarto. A felicidade de Ira e Orum perturba todos na mansão. Ao ver Ira e Orum felizes, Priam fica muito triste. E ele quer ir e matar Ira. A criada fala pelas costas dele e o incomoda ainda mais. Priam, por outro lado, não consegue mais manter o equilíbrio mental. Ira ouve aquele assassino quando Ira diz que ele é um assassino. Ira vai para seu quarto chorando. Ira é uma assassina? Ele matou alguém no passado? Orum diz, Ira, você tem que aprender a andar a cavalo para se casar comigo. Ira se até tem muito medo de cavalos. Mesmo que ela questione porque precisamos de tal coisa para nos casarmos, ela está pronta para fazer qualquer coisa por Orum. No fim de semana, Orum o leva para a fazenda de cavalos. E Orum sobe no cavalo. Ira também o observa com admiração. Mas algo que ele nunca esperava acontece. Mesmo tendo medo do cavalo, ele se sente bem. Orum leva Ira no cavalo que ele monta. Ira segura a mão de Ira e fica bem na frente dele. Ou um a agarra pela cintura. Ira pensa. Na verdade, ele está certo à sua maneira. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Nós estamos esperando pelo seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos.